Cara, eu tô apaixonado nesse estádio e eu vou mostrar pra vocês cada detalhe deles. Vamos acompanhar, vamos começar aqui na nossa arquibancada sul, vou mostrar o que tem embaixo dela. Aguenta aí! Vamos começar aqui num lugar que eu não quero visitar nesse estádio. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. A nossa delegacia. Vamos invadir aqui. Olha o que que tem aqui. É bom vocês não entrarem aqui nesse lugar, porque não é um lugar muito adequado pra vocês. Aí ó, você como um bom Esmeraldino que vem pro estádio só pra assistir um bom futebol, tomar sua cervejinha, você nunca vai parar aqui. Assim como eu. Tem mais uma novidade aqui pra você que gosta de trazer sua esposa pro estádio, sua namorada ou uma irmã, alguma mulher que você conhece, alguma mulher que você ache especial. Você pode trazer ela no Espaço Mulher. Eu vou mostrar pra vocês essa novidade incrível e mostrar que o Goiás pensa em tudo. Espaço Mulher vocês vão conhecer agora, vem comigo. E aí, nossa Esmeraldino, e estamos aqui em frente a uma novidade do nosso novo estádio. A primeira etapa do estádio foi construída e com ela vem uma novidade que é o Espaço Mulher aqui embaixo da arquibancada Sul. Acompanhe como é que é esse Espaço Mulher. Nossa menina, o Átila, hoje vai ser quase uma menina, porque estamos aonde? No nosso Espaço Mulher e ele vai nos dar a honra aqui de ajudar a inaugurar, né amigo? Eu vou ajudar a inaugurar, mas quem vai fazer é você, né? Porque aqui é cabra má. Teve um dia que eu fiz 16 maquiagens. Esse é o recorde mundial. Sim. Acho que hoje você vai bater esse recorde. Nem o tapete da sala lá de casa compara isso aqui. Mano, eu vou até dar uma deitadinha aqui. Não deixa ninguém ver, não? Não deixa ninguém ver, não é nada. Tchau! 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 Com certeza, sou muito feliz por ter restreado aqui. A Serrinha, que é a casa do torcedor Esmeraldino. Estou muito feliz por isso, por ter entrado no jogo, por ter saído com a vitória. E domingo vai ser uma guerra, né, cara? É clássico contra o nosso maior rival. E nós temos a consciência que temos que fazer um bom jogo em nossa casa e buscar esses três pontos. Vai ser muito importante para a gente. Com certeza o pessoal vai te perguntar isso. E a gente já pega isso no começo, assim. Qual é a sua expectativa? Você que viveu do outro lado até pouco tempo. Agora, estando aqui do lado do Goiás, nesse clássico. A expectativa é muito boa, né? Porque por ter vindo lá recentemente, né? Tenho amigos lá, né? Mas, lógico, quando a bola rolar, eu vou defender o Goiás. E sabemos que é um clássico muito importante. Que nós temos que voltar a vencer no clássico, né? Eu acho que a equipe está em evolução, né? O primeiro jogo foi muito bom, o segundo foi melhor ainda. E domingo tenho certeza que vai ser uma guerra. Que o torcedor possa comparecer na Serrinha. Posso nos apoiar para fazer um grande jogo e buscar esses três pontos contra o nosso maior rival. Vamos lá. Música Música Balança o corpo, o Marloni está mais em profundidade. Que bola para o Mijael. Levou para a área, dividiu, limpou para fazer o golaço, atirou, chacodrou! Golaço! Goal! Como é que está sendo esse começo de 2019 para você? É, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Pela campanha que ele está nos abençoando. E está nos deixando fazer. Um começo de pré-temporada muito boa. A gente está podendo estar com dois jogos e duas vitórias. Graças a Deus, com dois gols. Mas o mais importante é estar podendo ajudar o Goiás dentro de campo. Fazendo gol, dando assistência. Mas vencendo. Porque não adianta jogar bem se não ganhar. Então, eu posso jogar mal. Ganhando é o que importa. Outra coisa, a última pergunta para a gente encerrar. Sua expectativa para o jogo de domingo? Clássico contra o maior rival dentro da nossa casa. No começo de temporada está sendo totalmente diferente do que foi em 2018. Qual é a sua expectativa para esse jogo? Clássico não é um jogo qualquer. Clássico é o jogo. É um jogo que você pega ele com a pinça e separa. Certo? Um pode ser o primeiro, o outro pode ser o último. Lá dentro de campo é pau. E clássico é diferente. Então, que a gente esteja focado, descansado. Agora não tem tempo mais para comemorar nada. Agora é tempo de a gente descansar, preparar. Porque domingo não vai ser um jogo qualquer. Vai ser o jogo da nossa vida. O jogo do nosso ano. Então, que a gente se prepara porque vai ser uma partida muito boa. E eu espero que Deus possa nos abençoar e possa nos capacitar da oportunidade que a gente saiga da vitória. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON